Bancada PLP, sua comissão organizadora apresenta relatório gasta oríssimo visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Antes neles, se reunião com o seu ministro, o governo delibera não autoriza a despeja ao seu dólar americano, milhão, se não resenrova, se fundo contingência da Comissão Alto Nível Institucional ou de jalo preparação para a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste durante o lorantolo. Nune, deputada bancada PLP, Maria Angelina Sarmento, seu governo atua presente relatório quando o orçamento gasta ou de jalo preparação simu visita a Papa Francisco, tem a ter informação que a deputada neles simu possam total aos milhão se não resenrova, mais milhão se não resenva. Quando o orçamento aloca a visita a Santo Padre e a turma tem, a ter informação que a gente simu diz 15 milhões, 12 milhões gastam, 3 milhões nessa reserva. E o sistema está no Estado, governo, cada fulantolo, cada 3 meses, e a obrigação, a Ruka, relatório, execução, para o Parlamento Nacional, o dia, a me bela acompanha, execução, cada trimestre, para a bela, a rei, quando a execução, dia do Nicolai, a altura do programa, governo do Nicolai. Isso é caro que eu vou ter uma questão de questão. O Parlamento Nacional, o governo, me presta informação, se eu ir à sala plenária do Parlamento. Eu não vou ter uma transparência para o Parlamento, não mais para o público, quando a execução no orçamento. No entanto, agora, a Itatama, no fim de setembro, parece que a visita a Santo Padre, considera também o trimestre, então, relatório, talvez o governo, seja Ruka, ir à fula em dezembro. Eu soube a minha, nessa comissão, para as finanças públicas, e eu tenho um dever, eu tenho um direito, eu tenho um tempo, quando eu vou ter uma, ou se não, gastar total dinheiro, não gastar dinheiro, não, eu não vou ter uma, eu não vou falar. E a Fátima Selu, que foi participa do programa, grande entrevista e estúdio, do ISGMN Bebora, vice-coordenador geral, alto nível institucional, visita para o Francisco, Tomás Cabral, até tem, da da unha, equipa elaborar ela, relatório, o Conselho Ministro. O que apresenta é o Conselho Ministro. E quando apresenta, tem o Conselho Ministro, não foi na aula de divulgação. Então, tem a regra, se lemos, obrigar, tem que dar um relatório, relatório para te explicar a execução. Mas provisório, relatório Itaboc, e o saneamento é alocado, se é o resto, e o resto já não se é o Couto Falvaia, cofre do Estado. Mas, depois da apresentação, é o Conselho Ministro, depois, o Conselho Ministro, que é o Céu Fosai, e também, a também vai, o Ministério das Finanças, e a auditoria, os Câmaras das Contas. E, está, busca a transparência, porque nós leímos, deixamos a lei, não é? 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 Mas que durante a visita líder da Igreja Católica e Timor-Leste, lá o sucesso, nós os cientidades, hoje, aprecia a preparação timor-leste, durante a visita mais que nós vamos lamentar a visita Partei Balung. Adriano Verdial, Maritura Costa, GmN.